Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar! Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Assista o vídeo até o final! Eu preparei uma animação surpresa para você! Para pintar esse desenho, você pode usar tinta guache, lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Que divertido! Oba, no final tem uma animação surpresa! Uau, uau, que desenho legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!